Salve salve, bora terminar aqui com a nossa série de The Last of Us, exatamente onde eu parei Aquela parte do capeta do demônio Mas vamo lá bicho Vai, vai o cacete Começamos bem Não era pra acontecer isso Porque quando tá com o tijolo no cara e tu bate nele Quase sempre é duas porrada pra matar Mas hoje tá todo dando errado Ah cara, vai te fuder Isso, agora sim Era pra ter acontecido isso antes Tu vai morrer antes de me bater Vamo lá velho, tô aquecido aqui mano Espera um, dois, três Pro dia vou pular a janela, que senão não pula Que é doente Retardado, idiota Demente Ah Olha a velocidade do cara velho Eu ia apertar R2 mas não deu tempo né Não deu tempo O cara é o Jiren Sai daqui Era isso que era pra ela ter feito antes Não posso, não posso Foda-se, quero nem saber Tô ocupado Não disse que eu tô jogando né Caô Não Agora deu Ai o pessoal não sabe esperar mano Ai, nunca vi, pra que tanta presta Parece que eu sou um deus grego e eu tenho que responder na hora Mano, cês viram velho? Que que aconteceu aqui? Ah, muito obrigado Já tira, já bate pra ele, bate que ele errou Isso, caralho, bicei Nossa velho, é um a um milhão que isso acontece tá? Dele errar um tiro corpo a corpo assim Ó, o tiozão tá bugado ali velho Tá bugado mesmo? Tá, tá bugado Morreu Minha flecha tá inteira Pega a flecha de volta Corre e já volto Matou Não Matou Não Ah velho, tu veio da onde? Droga Morri Que isso velho? All the last of us Pelo amor de deus né jogo Ah mano, eu to muito corneado agora velho Que bala Devia ter sido essa bala no cara que tava de arma, mas ok Que inferno cara Calma Aqui velho, essa parte aqui tem muito perigo de morrer velho Essa parte aqui, olha cara, tem que ter sorte velho Agora eu mereci morrer Agora eu mereci morrer Eu mereci Eu mereci, olha Sei lá o que eu mereci aqui Puxa Puxa Ah, ele também não acerta uma bala no cara Toma Cara, eu acerto uma bala bonita daquelas e agora eu erro uma bala dessas velho Eu mereci Eu mereci tomar no cu mesmo, mano Que imbecil Eu tava só pra ter eu ido correndo pra cima daquele cara dando uma machadada nele Mas eu não pensei direito Nossa Senhora Enquanto essa enrolação acontece, vou ver quem é que tá mandando mensagem no WhatsApp Meu Deus do céu, duas chamadas eram de voz perdida Ah, velho Ah, velho, que que esse demônio que é, cara O que você quer que eu faça? Tá, velho Tô numa balinha no pescoço Ah, velho, tô muito triste velho, tô jogando muito mal velho Ah, velho Não começa a me digar 1, 2, 3 Nossa Vambora Vai até a porra do cavalo Não tô vendo ninguém Vamos lá Joel Como tá? Tudo bem Você pode cuidar da janela? Óbvio Ah Ah Nossa Vamos Mexa-se Ah Ah Estou te vendo É Ah Ah Tá Você fica aqui Você cai sem pensar Tá aí o que a gente perguntou Você quer fazer do jeito mais difícil? Bom, vou fazer do jeito mais difícil Pra tomar uma bala dela e a gente pegar uma bala na cabeça Vamos Que parte arrolatinha Temos que tirar você daqui Tô bem Você não tá bem Joel Agora vamos Rápido Vai dar pra me ter ido melhor essa parte mano Que merda Ah Eu errei aquele headshot e tive que gastar uma bala a mais Merda Lixo Graça Então ande, droga Eu ande, droga Vamos Vamos Calma ele Porra Quer que eu vá correndo? Lá está a saída Só mais um pouquinho Vamos Nossa, cuide com essa jeba Ei Ei Joel Atrás de você O que? Ele Abraça Já que é um morto Já Entendo Nossa Ficou uma canada dessa na cara Eu tinha desmaiado na hora Não tinha nem conversa Olha Não é forte Nem ficou marca no rosto Não é velho Isso é louco Aham Ah Ironwoman Mulher de ferro. Como é que você queria? Beleza. Vamos lá, Joe. Força. Mas tá louco. O cara é muito forte pra aguentar isso. Se fosse que no Brasil eu tinha pegado no teto e não tinha morrido na fila do SUS. Vamos pegar isso aqui? Vamos passar essa parte e deixar a próxima parte pro próximo vídeo, será? Não, não vai ter que ser. Ah, tem que passar uma parte difícil agora, velho. Que merda. Mas também a parte mais difícil do jogo eu vou deixar pro próximo vídeo. Vamos caçar esse coisinho de caçar jeba aqui. Ah, ele não buga, né? Estamos chegando perto da parte mais difícil do jogo, hein, pessoal? Será que vai ter rage? Pra que perguntar, né? Errei. Vamos, Ellie. Chupar uma pica grossa, né, velho? Essa vez foi totalmente culpa minha. Não vou culpar ela. Ah, velho. Tô muito ruim, velho. Tô jogando muito mal, velho. Tem dias que a gente joga bem, tem dias que a gente joga mal, né? Não tem como jogar bem sempre. Tô jogando mal e tô com vontade de gravar. Vou gravar? Foda-se. Agora eu vou acertar essa merda. Veado, fedado da puta. Agora foi. Eu te peguei. Eu te peguei. Abaixa. Com muita cautela. Fique aí. Nossa. Acertei. Beleza. Mas ela fala, ah, cara, é porque tu acertou a segunda flecha. Agora é só seguir os rastros. Ah, fiquei em dúvida se eu tinha acertado ou não. Provavelmente eu não vou conseguir passar essa parte, velho. Nossa, tá 11 minutos de vídeo. Se pá que o vídeo de hoje vai ter que ser bem mais curto, velho. Se pá que eu não vou conseguir passar essa próxima parte, mano. Eu tô jogando muito mal, velho. Tô desconcentrado. Tô com dor na coluna. Tá foda, velho. Vamo lá. Tomara que o áudio esteja saindo, né, velho. Porque, pelo amor de Deus, se eu passar dessa parte e o áudio estiver ruim, eu vou me suicidar. Ah, velho. Essa parte é chata, mano. Vambora. Vamo que vamo. Aqui tem um gibi. Tem buceta em um, só um gibi. Aqui. Vamos nessa. Essa parte, uma das partes mais difíceis do jogo. Essa não é ainda a parte mais difícil. Mas é tão perto da parte mais difícil do jogo, velho. Eu considero essa a quarta parte mais difícil do jogo, digamos. Essa parte é difícil, velho. Não é brincadeira. Tô jogando mal, então vai dar merda. E ainda essa parte tem que economizar a munição pra parte mais difícil do jogo, né. Que legal. Participação especial do Speed Quest aqui. Vambora. Tia, é o seguinte. Tu vai morrer. Vai tomar no seu. Tia, tu vai morrer. Não vai morrer nada. Tia, tu vai morrer. Agora a gente vai esperar esse tio. Oh! Percebi. Re-inicia. É. Hum. Vai, dá ruim. E aqui não importa se tu tiver na parte final, tá ligado. Se tu morrer, tu vai voltar lá do início. Tô jogando muito mal, velho. É inacreditável. Tentar dar uma concentrada aqui, velho. Senão não vai dar certo. Que que é co... Tá, achei que já não tinha morrido. Eu já fiz isso antes. Pega a flecha de volta. Tá, não deu certo. Vou infectar. Ah, porque a flecha tem que quebrar, velho. Ué, ele mata de uma só, né. Desculpa, eu tive que imitar essa tia. Ai, ai, ai. Você não tava brincando. Você é meu Deus do que eu. Você é meu Deus do que eu. Não tô dizendo pra vocês, tá. Tô dizendo que é o jogo fazer. Pô, mano. Tomou aí só três pirocada na boca. Que isso, você tá na boca? Chega na manha, não. Chega desse jeito. Não gostei. Tá com educação, velho. O cara já chega socando a madeira e quebrando tudo, velho. Não dá nem um oi, velho. Tá, tu vai bugar mais aí, ô tiozão? Ah, não me diga que são vários. Seguiu por aquele teu gorminho lá, por favor. Ah! 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 nossa a situação está horrível a situação está horrível e ainda tem perigo de morrer nessa parte uma vez eu morri aqui ó que vai ser uma mão ali essa mão te dá dano tem que passar bem pelo que a gente não toma dano da nuvem o jogo é uma delícia a quem não se não matar aquele salvador ele vai vir e vai te matar tá então tô obrigada a matar ele vai ver meu coração mano eu tô muito fudido muito 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 meu cu vai ser comigo com coca-cola e búspula um pouquinho de areia ali nossa eu tô fudido tá se puder correr eu agradeço obrigado como você está você não precisa se perguntar certo fique perto e tome cuidado essa paciência não vai gastar nada pega esse tijolo aqui a gente vai bem na manha bem devagar sou bosta ah não era pra ter acontecido isso era pra ele ter matado o salvador só que eu dei três facadas nele achei que ele tinha matado e parei de apertar quadrado eu sou demente peço compreensão de vocês eu tenho contigo isso não era bom vir para esse lado às vezes o salvador de surpreende por aqui mas deu certo óbvio que não a velho nervoso velho para a próxima parte eu tô suando já nas mãos tão suando tá cara sim aqui vem cá me dá impulso perdão pela rota mas é o que eu acabei de comer não se comer desestrasse um pouco certo seja rápido e fique de olho nessas coisas não sei aqui vocês vem com toda a calma do mundo recém é esse salvador que provavelmente vai ganhar ignoram que o jogo vai matar é bem 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 provável Não! Beleza! Vou pegar o tijolito que está aqui Vamos descer a escada aqui Ai 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 Tu 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 Sabe tu primeiro que senão tu vai formando pra minha bunda Eu não gosto Eu não gosto Mas esse vídeo vai ficando por aqui A próxima parte é o demônio A parte mais difícil do jogo Eu considero É difícil pra caralho Eu vou provavelmente ficar o vídeo inteiro só nessa parte Então provavelmente no próximo vídeo eu nem espero muito progresso Que o próximo vídeo eu vou passar dessa parte Tá ligado? Mas Eu vou sofrer Eu vou sofrer demais 30 minutos de vídeo só passar essa parte Mas vai passar Preparo os ouvidos pros reis Desculpa por esse vídeo ter sido mais curto Mas eu quero deixar um vídeo especial pra essa parte aqui E também eu vou começar aqui 20 minutos de vídeo Se eu começar a passar dessa parte Vai dar mais de uma hora de vídeo Essa parte é o demônio Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Oh cara, tô até gaguejando Muito obrigado que assistiu Valeu e até o próximo vídeo E se preparem Falou Tchau 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 Tchau